Música Bendito seja o Senhor, meu rocheto Bendito seja o Senhor, meu rocheto Bendito seja o Senhor, meu rocheto Ele é o meu amor, meu refúgio Libertador, fortaleza e abrigo É meu escudo, é nele que eu espero Bendito seja o Senhor, meu rocheto Que é o homem Senhor para nós Porque dele cuidais tanto assim E no filho do homem pensais Como sopro de vento é o homem Os seus dias são sombra que passa Bendito seja o Senhor, meu rocheto Bendito seja o Senhor, meu rocheto